Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aquele vídeo que eu sei que vocês amam, meus amores que é uma receita, só que não é aquela receita comum, gente é uma receita especial para o Dia das Mães Gente, você aí que tá pensando, mas o que eu vou fazer de receita para o Dia das Mães? Gente, esse vídeo vai te ajudar e você também aí, maridinho, que quer fazer uma surpresa para sua esposa no Dia das Mães quer deixar ela descansando, hein? Quer deixar ela descansando e você mesmo preparar o prato com ela no Dia das Mães Esse vídeo é para vocês, tenho certeza que vai te ajudar e vocês vão adorar E a receita de hoje vai ser um risoto de calabresa, meus amores Uma delícia, é um prato simples, fácil de fazer e fica uma delícia, gente Só que é assim, gente, eu vou confessar para vocês que eu não sou perfeita, gente Muitas receitas que eu faço para vocês eu sei de cabeça, é uma receita minha Mas essa receita de hoje não é minha, gente Eu peguei de um canal do YouTube que se chama Home Chef, meus amores Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, gente Lá no canal dele só tem receitas top, gente Várias vezes eu estou lá no canal dele vendo umas receitas Ele só faz receita, né, gente? Só receita, receita... Lá você vai achar desde receitas simples até as mais sofisticadas, gente E ele ensina direitinho, passo a passo para você aprender Então você que adora ver receita aqui no meu canal, você vai adorar o canal dele Vai lá no canal dele, está aqui na descrição do vídeo Se inscreve, curta os vídeos dele e coloca lá nos comentários Vim pela família, jeito louco de ser Meus amores, esse é o canal do Alexandre, ó, Home Chefs Gente, ele posta vídeo todas as terças, quinta e sexta Uma receita melhor que a outra Olha só o tanto de receita maravilhosa que tem aqui no canal dele Eu copiei, gente, olha só o que eu me inspirei, né? É essa receita aqui, ó, um risoto de calabresa Fez uma surpresa para o dia das mães, para a mãe dele Eu amei esse vídeo, eu resolvi me inspirar nele E eu vou fazer também essa receita E também eu vou fazer essa surpresa para a minha mãe, gente Gente, eu surpreendi com o canal do Alexandre para vocês Vou deixar o link, gente, aqui na descrição do vídeo Vai lá, dá uma passadinha, se inscreve Eu tenho certeza que vocês vão adorar Você que é dona de casa como eu E adora estar aí fazendo uns pratos diferentes para o seu marido As receitas diferentes para o final de semana Eu tenho certeza que você vai adorar o canal Home Chefs, tá bom, gente? Ó, o link está aqui na descrição do vídeo Comenta lá, hein? Vim pela família, jeito louco de ser Vai lá, gente, vai lá, Home Chefs, hein? Estou aqui no mercado agora para pegar os ingredientes da receita Eu já peguei, gente, aqui, ó Cebola E tomate Agora eu vim escolher o arroz, gente O arroz específico para fazer o risoto E o arroz que eu escolhi é o arroz arbóreo, gente, ó Esse arroz aqui é muito bom É o específico para você fazer o seu risoto, certo? O gosto dele fica muito delicioso Dá uma super diferença E agora, então, eu vou pegar o parmesão Vou pegar a calabresa e vocês vão acompanhar tudo com a gente Gente, cheguei aqui na casa da minha mãe E assim, meus amores, eu queria fazer essa receita para todas as mães experimentarem Tanto a minha mãe como a mãe do original Mas a mãe do original está trabalhando, gente Ela não vai conseguir estar aqui com a gente na hora do almoço Para experimentar essa receita, que é o risoto para o dia das mães Então eu vim aqui na casa da minha mãe Eu vou fazer aqui E aí ela vai experimentar junto com a minha avó, tá bom, meus amores? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, agora Todos os ingredientes da receita E passo a passo para você aprender a fazer o risoto de calabresa Na receita, gente, eu vou estar usando aqui Três dentes de alho grande, tá bom? Dois tomates grandes também Um tomate bem vermelhinho Vou estar usando uma cebola inteira Gente, aqui tem 400 gramas de queijo parmesão ralado, tá? Aqui são duas calabresas Dois gomos de calabresa Aqui eu vou usar um pouco de pimenta do reino E o arroz arboro, como eu disse para vocês É aquele arroz próprio para fazer o nosso risoto, tá bom? Gente, e aí a quantidade, meus amores? Eu vou estar usando uma quantidade Você vai variar a quantidade de acordo com o que você vai fazer na sua casa, tá bom? Já piquei todos os ingredientes, ó Aqui tá a cebola e o alho É o que eu piquei mais pequenininho, certo? Aqui, gente, vai a medida Eu tô usando três xícaras de chá do arroz arboro, tá bom, gente? Você faz aí a quantidade de acordo com as pessoas que estão na sua casa Aqui tem bastante gente Por isso que eu tô fazendo três xícaras de arroz O tomate, gente, ó Ele é sem a semente, certo? Então eu já tirei todas as sementes Já cortei ele Eu cortei assim, gente, ó, grosseiramente Que é porque ele vai cozinhar, tá bom? E aqui também ficou a calabresa, ó Também não cortei nem muito pequeno, nem muito grande Ficou um tamanho médio, um tamanho bem legal E agora, então, gente O próximo passo Você vai acrescentar numa frigideira O alho, a cebola Vai deixar dar uma refogada Depois você vai colocar a calabresa Vai deixar dar uma fritada Depois você vai tampar E vai deixar tudo isso dar uma cozinhada O tomate vai derreter todinho Vai ficar aquele molho delicioso E agora eu vou fazer E vocês vão acompanhar comigo Música 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 Gente, esse é o ponto da calabresa Olha só como o molho ficou bem, ó Desmanchado O tomate virou um molho delicioso, ó Então, gente A hora que tiver esse ponto aqui Você pode desligar E reservar Pra gente fazer agora, então O arroz do risoto Pra depois misturar com esse molho delicioso Próximo passo, gente Agora eu vou fazer o arroz Então eu vou fazer o mesmo passo Vou fritar o alho e a cebola na panela Vou jogar o arroz Aí eu vou dar uma refogada no arroz Uma fritada no arroz E aí eu vou acrescentar, gente O caldo de carne O que que eu fiz? Eu peguei a recipiente Coloquei dois litros de água E eu desmanchei Dois caldo quinoa nessa água, gente Só pra não colocar água pura No nosso risoto Eu vou colocar uma água Com caldo de carne, certo? E aí eu vou acrescentando a água, gente No risoto Aos poucos Não vou colocar tudo de uma vez Você coloca um pouco Mexe Deixa aquela água secar Quando secar Você coloca mais Mexe Deixa secar E aí você vai repetindo o processo Até dar o ponto do risoto Assim que der o ponto do risoto Eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Música 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 Gente, ó Esse é o ponto do risoto, ó Do arroz arbóreo, ó Pode ver que ele fica assim Bem molhadinho, ó Bem molinho E o que acontece, gente? Era pra ter misturado A calabresa Junto com o arroz Pra ele cozinhar Só que aí na minha panela Gente, como eu coloquei mais arroz Porque é muita gente Não coube Não ia caber Eu colocar os dois numa panela só Então eu deixei ele cozinhar Até o ponto dele Ele tá pronto E aí eu vou misturar os dois Em outro recipiente Que já tá aqui, ó Eu peguei aqui O recipiente de vidro E vou misturar os dois aqui dentro E vai ficar pronto já O nosso risoto I'm running out of time Every day goes by so fast And every moment counts Baby, I don't wanna miss a thing We can sleep under the stars We can sleep under the stars Or hang out in hotel bars Driving somewhere in your car We can sleep under the stars We can sleep under the stars Under the stars Por último, gente Você vai acrescentar o queijo E vai mexer novamente Vamos lá Be kind of Baby, I don't wanna miss a thing Baby, I don't wanna miss a thing Gente, está pronto o nosso risoto de calabresa Olha só que lindo que ele ficou, meus amores Olha só como que ele ficou, gente Que delícia Meus amores, eu nunca fiz esse prato É a primeira vez que eu fiz Então eu acho que o Alexandre ensina tão bem no canal dele Que eu consegui fazer de primeira E ficou bem parecido com o dele Ficou uma delícia Claro que não chegou nem aos pés dele, gente Porque ele é um chefe de cozinha lá de primeira Ele ensina cada receita deliciosa no canal dele Parabéns mesmo E outra coisa, gente, que eu esqueci de falar pra vocês Que lá no canal dele ele vai estar fazendo um sorteio Somente pra quem for do meu canal, gente Então você que for lá Se inscrever no canal dele e deixar lá nos comentários Vim pela família Getloquecer Hashtag vim pela família Getloquecer Você vai estar concorrendo a um plano anual De um cardápio inteligente, meus amores O que é um cardápio inteligente? Ele vai estar aqui ensinando várias receitas, gente É eficaz, inteligente, rápida, prática Meus amores, vale super a pena você ir lá E você estar concorrendo Vai estar aprendendo, né? Então vale super a pena Vai lá no canal dele Se inscreve Deixa na hashtag Vim pela família Gente, eu vou te dizer que você já vai estar concorrendo Tá bom, gente? Então agora bora apresentar a minha mãe e minha avó Pra elas experimentarem essa delícia E ver o que que ela acha, né? Vamos ver o que que elas acharam, né? Então bora Vamos lá Gente, estou aqui com a minha mãe Toma o seu prato E aqui a minha avó Elas vão experimentar Até porque essa receita é especial dia das mães Então feliz dia das mães pra minha avó Obrigada Feliz dia das mães Obrigada Tanta felicidade Primeiramente estou muito feliz de passar esse dia das mães com elas, gente Porque ano passado eu não passei com elas Então estou muito feliz E agora então vocês vão experimentar, gente Lembrando que é a primeira vez que eu faço esse risoto Você já comeu risoto? Não Você já comeu risoto? Não Então podem experimentar o risoto Hum É uma delícia Muito bom Muito bom Alexandre, muito obrigada por ter me desafiado a fazer essa receita Eu nunca tinha feito um risoto Gostei muito de fazer Pelo que elas falavam, está uma delícia Pela cara também está uma delícia Eu vou experimentar daqui a pouco Mas muito obrigada mesmo pelas suas receitas Agora eu vou estar fazendo várias receitas do seu canal Com muito gosto, com muito carinho E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa receita especial dia das mães Se você gostou, deixa aí seu like Se inscreva no canal, tá bom, gente? Deixa aí nos comentários o que você achou Não se esqueça de se inscrever lá no canal da Home Chef, tá bom, gente? Está tudo aqui na descrição do vídeo, ó Super beijo para vocês E até o próximo vídeo Se inscreva no canal, tá bom, gente? E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí